Olá alunos do 8º ano, olá colegas professores, estamos começando a nossa atividade interativa de geografia, sempre a gente vai ter essa sequência, a aula e a atividade interativa. O que a gente estudou? A gente falou sobre as zonas térmicas da terra e é exatamente sobre isso que nós vamos fazer as atividades de hoje. Antes que perguntem, professora, cadê a sua máscara? Estou sozinha no estúdio, tomando todas as precauções, todos os cuidados, seguindo todos os protocolos de segurança. Então vamos lá gente, vamos para a nossa primeira questão, sempre vai vir a questão, vou deixar uns minutinhos e depois eu volto para corrigir com vocês. Vamos lá! Então gente, na primeira questão, nós temos aí o seguinte questionamento. Sobre as zonas térmicas da terra, responda. E aí vou deixar para vocês e já já eu retorno. Tchau! 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 Então, estamos retornando, né? Deixei aí uns minutinhos a primeira questão, né? Para que vocês possam fazer. Não precisa copiar. Todo esse material tem lá no nosso caderno digital, né? Na parte de praticando, tá bom? E vamos lá fazer as correções. Eu estou aguardando as respostas de vocês, né? Já vi ali no chat que a Cliciane colocou ali letra A, o Guilherme colocou letra E. Então, algumas respostas aí diferentes, né? G e a letra D. Então, tá? Respostas diferentes aí. A, D, E. Então, vamos lá ver quem acertou, fazer a nossa correção, né? Ou ver o que precisa ser ajustado. Vamos lá! Na primeira questão, a gente tem aí as zonas térmicas da terra. Responda a alternativa correta, né? A gente estudou sobre as zonas térmicas da terra. A gente viu lá sobre a zona temperada, a zona tropical e a zona polar, beleza? Então, o que que diz aí na letra A? A zona intertropical recebe maior incidência de luz que as zonas polares, porém em menor intensidade em comparação com as zonas temperadas. Tá? Então, vejam aí o que que eu grifei. Será que isso aí tá certo? Pensem aí. Letra B. As zonas temperadas em um determinado período do ano registram temperaturas inferiores, tá? Em relação às zonas polares. O que que a gente falou da zona polar, né? Na nossa última aula. Muito frio. Então, será aí que a zona temperada tem uma temperatura inferior, né? Vamos pensar. Letra C. Quanto mais próxima uma localidade se encontra do meridiano de Greenwich, maior sua exposição aos raios solares. Será? Será que não é a linha do Equador, né? Vamos analisar. Letra D. A zona intertropical costuma registrar elevadas temperaturas, tá? Por se localizar, né? Próxima linha do Equador. Zona da Terra onde os raios solares incidem perpendicularmente. Aparentemente não tem nada errado aí, né, turma? Letra E. As zonas térmicas da Terra são responsáveis pelas estações do ano, né? Será? Não, né, gente? O movimento de translação da Terra é que faz com que tenha o surgimento das estações do ano, tá? Então, a nossa alternativa correta é a letra D, tá bom? Por que que torna a questão, a letra A, incorreta, tá? O que que fala? Que a zona intertropical tem menor intensidade de radiação do que a zona temperada. Isso tá errado, tá? Linha do Equador tem maior incidência. Letra B. O que que tornou essa alternativa errada, tá? E temperatura inferior à zona polar. A zona polar nós temos aí, né, abaixo de zero. Letra C foi ali onde tá a meridiana de Greenwich. Era pra ser o que? Linha do Equador, né? E na letra E. Que as zonas térmicas da Terra são responsáveis pelas estações do ano. Não, tá? Aqui seria o que? Movimento de translação da Terra. Então, acertou aí quem respondeu a letra D, né? Samuel colocou a letra D, José também, né? Eunice também. Ok? Então, parabéns àqueles que acertaram. Quem errou também não tem problema. O momento de errar é agora. Bom, vamos para a nossa segunda questão. Tem um tempinho aí para vocês responderem também. Já, já retorno. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto